Cada movimento mostra a dedicação dos bailarinos nos ensaios de preparação para o 4º Festival Mudante. É a primeira vez que a equipe da Escola de Danças Vortes se participa do festival. Nós vamos fazer um quarteto e um solo. No quarteto a gente reverencia este grande cantor, o Agnaldo Raiol, e no solo a gente trata um pouco do tema do Mudante, que é o sonho. Anny começou a dançar ainda na infância e já teve a oportunidade de apresentar 6 solos. Dessa vez ela pisa no palco com a coreografia Estrada do Sol. Surpreender eles, porque o que a gente faz é não só trazer emoção para a gente, mas levar a emoção para as outras pessoas. A coreografia Chão de Estrelas conta com a participação de um quarteto. Vitor espera transmitir da melhor forma a mensagem da dança ao público. A gente quer fazer bem como a gente sempre faz e treina muito para isso. O tema dessa edição do Festival Mudante é sonhar. E a professora conta que a arte pode ajudar as pessoas a pensarem sobre o assunto. Eu acho que qualquer tipo de acontecimento artístico, ela mexe com aquilo que as pessoas às vezes nem sabem que tem, que é a sensibilidade. Então só isso já abre uma porta para um universo enorme, inclusive o do sonho. Além de dança, a quarta edição do Festival Mudante conta também com a apresentação de teatro e música. O evento acontece no dia 20 de setembro no Center Convention, a partir das 7h30 da noite. A gente vai fazer essa quarta edição num único dia, numa única noite. E a gente traz a abertura com o teatro, depois vem o show do Agnaldo Raiol, e junto, simultaneamente ao show do Agnaldo Raiol, as coreografias das companhias de dança convidadas. Então assim, é um espetáculo onde o teatro, a música e a dança estão integrados. A mentora do Mudante lembra que os ingressos para o festival já estão à venda em Uberlândia e Araguari. Os ingressos são limitados, os preços são populares e as pessoas adquirirem com antecedência. Obrigada. 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 Obrigada.